Não! Ora, esta foi fácil! Agora só existe mais uma ponta solta! Por favor, vamos ter mais respeitinho pelos transportes públicos! Tu voltaste? Tenhas razão, Roxane! Nunca devia ter desistido! Ah, eu... não tinhas morrido! A minha morte foi... grandemente exagerada! Então, és tu o marado de quem ouvi falar! Desculpa! Fiz o melhor que podia! Estou tão orgulhosa de ti! Minion? Surpresa! Ele é que é o verdadeiro herói! Megamind! Vais a algum lado? Para além da cadeia? Não! Na cara não, por favor! Se sabes o que é bom para ti, Titan, mantém-te longe de Metrocity! Para sempre! Não, por favor! Não se preocupe! É o que? É o que é que foi! Onde que é que é que eu fiz? Obrigado.